Música Funcionários da Polícia Civil arrecadaram doações para a campanha Aquece Paraná. A entrega oficial foi nesta terça-feira. São roupas e cobertores que serão entregues a instituições de caridade. Quando a gente viu essa campanha do Aquece Paraná, e cabeçado pela primeira-dama, a gente se sentiu na obrigação também de arrecadar essas roupas para poder contribuir, levar um inverno um pouco mais agradável a quem precisa. A campanha vai até dia 15 de setembro, ainda dá tempo, venham ajudar. É um momento que nós precisamos muito, entendeu? Eu vejo que se cada um fizer um pouquinho, ela se torna grande. Música